Eu estou desculpando! Vê se vai morrer tudo! Não, mas então não apareceu mensagem nenhuma! Alô! Caralho! Entendei! O que vocês desapareceram? Tem nada de errado cara? Tem alguma coisa errada não? Queen tocando no fundo, exatamente! Cara, não acontece nada! Tenta você, Zero! Abre aí! Tenta fabricar! Tenta fabricar aí, vai! Boa sorte aí! Para não dormir! Vai acessar no inventário! Tá, eu tenho que fazer o que aqui? Summono Forest Title! Isso! Fabricar um! Não, está dizendo ali em cima! Cooldown 5,39! Cooldown 5,39! 15 minu... 15 segundos! Putaria! Está na hora do Alibaba! É! Está com cooldown de fabricação! Está bugado essa porra! E depois fazer o Alibaba logo no outro Titã para a gente não perder nosso tempo, né? Deixa no inventário o Alibaba de tudo aí já! É isso! Vem, vem para casa! Eita! Pera aí! Carona! O Alibaba de tudo! Boa boa boa! Eu gostei disso! Eu gostei disso! Libaba! Chama aí o Groot Vou me dar o pau nele Vai tomar o O Camerier aí do Scorpion Esse Mortal Kombat vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso, eu vou ficar viciado, eu jogo muito isso aí, cara Caralho, só daí Cadê ele? Vai se formar aí? Ó, o Franklin Amanda falou Como assim? Roda a Ark, mas não roda o PUBG Cara, o Ark melhorou o desempenho, tá? O desempenho do PUBG ainda é muito pior do Ark Pô, cara Eu trabalhava com 3D Modelagem 3D, arquitetônica Esse cara do PUBG tem que fazer o que? Eles querem otimizar o jogo? Vem, 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 todo mundo, vem Tira a água toda do mapa Vai dar ajuda, né? Pega a água inteira e tira Esse mapa do gelo aí, tinha que ter água nenhuma Tira a água, tá tudo plano, gelo Acabou, o jogo vai ficar 200 vezes Ela consegue otimizar, olha o Ark, velho Água é foda Caralho, o mapa é cheio de bicho Vamos aqui pro desertinho do lado Não, moça, é diferente O Ark, esses jogos de sandbox Eles são... O render é procedural E também tem o nosso perímetro de render Viu, distance As coisas que você não tá vendo Não tá sendo renderizada É, agora o que tá acontecendo com o jogo hoje, cara? O PUBG tem que tudo renderizar ao mesmo tempo pra todo mundo, né? É, isso aí é foda A água destrói o desempenho Cara, o que que tá acontecendo? Não sei, não tá indo, cara Parece que ele tá vindo, mas não tá indo Pô, nossa É, a culpa não é minha, tá? Pô, a... Minha que não é Vou tentar matar todo mundo de novo, cara Quer fechar o jogo, o servidor e abrir de novo? Pode ser Ah, ele vai demorar pra ligar, cara Essa porra É Dá um barra, foda-se geral aí Foi todo mundo Foi todo mundo Foi todo mundo Agora vai, hein Tô sentindo Ó Ah, ele faz a mesma coisa que fez no outro Só que não aparece O outro lá fez isso também Só deu um jumpzinho assim E aí ele apareceu Vou ficar aqui na bênção Pra invocar ele, ó Em nome de Jesus Já for o cara só O Guilherme Carvalho Mandou 200 estrelas Porra, ele veio e sumiu? Ué Ele apareceu e sumiu, mano Tenta spawnar em outro lugar o bicho Ah, era pra spawnar Ah, não tem esse papo aí, não Pera Pena Pau-nei, spau-nei Obdessa, seu Quebra Quebra Caralho Caraca, eu tô quebrando Caraca, dá pra farmar com a armadura dando um soco nas... Caraca, que loucura Ah, é o teu ouro Mas, ô Sam, reiniciar o servidor vai demorar um bom tempão Um bom tempão quanto? É uns 15 minutos Putz, tudo isso Aí é ruim Então, não quer ir pro último chefe logo? Hum? Vamos? Então vamos pro último chefe logo Vai, cadê? Vamos lutar contra o último chefão Onde é que é? Deixa eu ver como faz o robozinho Pera aí E a gente vai fazer um Megazord louco pra lutar contra o último chefão Qual o nome do robo mesmo, cara? Eu sei lá Mec Caraca Ah, hoje você recebeu a notificação? Que bom, Matheus Eu tô com medo, né? Não, ele falou que recebeu a notificação do Facebook Ah, bom Hoje eu tô fazendo um Megazord face Que é uma coisa que tem é trabalhar com produção de conteúdo na internet E a porra do site não notificar as pessoas Aí é foda Aí é complica, né? E aí, Matheus e aí? Eu vou pegar um Mac aí, cara Pegar um Mac McDonald's? Olha como eu queria montar um Mac Pegar um Mac Cadê? Depois que eu conheci o Madeiro Mas o McDonald's não existe, mano Nossa, o Madeiro é incrível, né? Caraca, mano Não, cara, aquele pão é sacanagem, cara Não, eu vou, cara Eu vou, eu peço a cesta de pães Peço pro cara me dar azeite e sal E eu como aquilo ali, mano Sério, é muito bom Pão do Madeiro é incrível Porque ele quer botar cocaína naquele pão Não é possível, né? Não é farei de trigo, não É cocaína 100% Porque o pão é muito bom, cara É pão feito lá, né? Pão de padaria, sabe? É pão feito lá, cara Mas cadê, cara? Vamos pra onde? O Santa tá invocando lá os chakras e tudo Eu vou lá pro Santa Armadura tech Ô, Vitor Viano acabou de mandar mil estrelas Muito obrigado, Vitor É, precisa de quatro mechs, cara Como assim? Ah, eu vou spawnar direto, cara, o mechs Caraca, que pica Que que é isso, mané? Caralho Cara, como que faz esse bicho? Como é que faz esse bicho? Ah, tem aqui, ó Pra fabricar, normal? Sim, não viu? Tem dois disponíveis aqui, cara Nossa, que irado Ô, louco É ali no tech replicator que faz? Aham Caraca Caraca, que maneiro Mas é que é um mechs normal, cara É o outro mega mechs, velho Nossa, muito foda Pega aí os bichos Quero matar algum bicho com isso aqui Pra ver qual é Aqui, ó Tem uns tegossauros aqui Vamos lutar Caralho, que maneiro, mano Pega o seu aqui, ô Zero Cadê? Eu quero, eu quero Merdinho meu também lá Caralho Meu, meu, meu Aqui, peguei Quanto de vida tem esse bicho? Ih, 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 não Caraca Caraca, é muito irado, cara Que isso Ele pula, hein Caraca Ele não voa Voa sim, Deino Ué, como é que tu fez? Pulou duas vezes? Segura, segura, segura o botão O meu não foi, não Combustível Depende do combustível Ah, meu, o combustível tá zero Ah, é verdade Caraca, eu fiquei voando O calor, ficou 98 Pega Chama lá o O que? É... Qual é o nome dele? Aqui, é... O Element Pode ser de Element? Element Galera, que agradeceu Mateus Monegato Mandou mais mil estrela Rodrigo Caprioli Luiz Fernando Mandou mil também Arthur Marcosi Mandou 400 Tamo junto, claro Element, Element Não, o que gasta combustível É atirar Gasta combustível Pra caralho Mas eu peguei um zilhão De Elemento aqui, ó São quatro Meca desse aqui? É, quatro meca Cada um com um negócio De ciclo dele Eu tô batendo aí dele Tá de sacanagem, irmão Tá de sacanagem, irmão Caralho O cara foi bater No pezinho do robô Só vou colocar o TP Do lado do boss final E... Beleza Vocês vêm comigo Eu quero ver esse plot twist, hein É uma coisa louca Tem até pós-crédito Vingadores, bagulho Vingadores, a guerra infinita Nós vamos direto pro boss Final, final, final Porque tem três boss, hein Tá Tá O mesmo boss É o que mais complicado Mais difícil, mais difícil Os mesmos boss Que a gente já enfrentou, é isso? Tu viu o Tom Não, o que a gente já enfrentou, não Ah, tá O que foi? A gente pega a cabeça lá Do que tu... Que tu tem lá O que te dei lá Tá comigo, a cabeça Fala, Zero O que foi? O Tom Holland lá Dando spoiler Da data dos Vingadores 4 Ah, ele falou? Não vi Porra, ele abriu uma live No Instagram dele E... Tava trabalhando com a galera E galera Acabou as gravações Não sei o que Acabou tudo E... Recebi um presente da Marvel Que ele abri aqui com vocês É a zoeira, né, cara? Daqui a pouco ele abriu Abriu e... Nossa, tinha um pôster, né? Nossa, caraca Que pôster incrível Aí ele virou o pôster Pra galera E começou a ler o pôster Vingadores 4 Estreia dia 4 de maio de 2019 Aí ele Pô, legal Aí daqui a pouco Deixa eu ver o que Aí ele virou Aí ele leu Aí ele leu o que ela foi Ele ligou a live Ai, caralho Muito louco, mano Power Rangers Força gay Força gay Aham Eu devia ter um Power Ranger gay, né Agora Falta acontecer mais nada mesmo Imagina só Um Power Ranger composto Por várias cores Essas cores juntas Te tornam o arco-íris E o arco-íris É o megazord homossexual Ia ser incrível Não, não, Daniel Ih, rapaz Por que o vídeo Interrompido? Ah, dropou Vamos esperando aqui, ó Tô indo aí Só um testezinho Só um testezinho Acabou Vou testar isso Oh my gosh Beleza O que que tá acontecendo Com esse jogo, cara? Caraca, na moral, Dave Quem não é Quem não é parceiro do Face Ah Tem um link de servidor Muito ruim, cara Ah, imagina O servidor RT-PM A rota é muito ruim É, obviamente A gente tem que dar prioridade Para os parceiros mesmo Para ficar com a conexão melhor Caramba, eu tô dando dano A alguém aqui Quem que tá aqui? Dá, dá, dá Acaba com ele Acaba com ele Com esse robô aqui? Aham Caraca, ele tá batendo Não, 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 não Ué, mas como é que esse robô virou mob? Virou mob não Tava testando aqui Eita Caralho, um milhão de dano, bicho Eita Que isso Vai tá dentro da terra Mas esse é aquele Megazote Que você sumonou uma vez? Uhum É pra matar ele também? Caraca, também disso, bicho Caraca, o tamanho desse bicho Vai ficar muito foda Esse Megazote, bicho Ah, por que que tá zero de um milhão de bicho? Por que? Não, peraí Esse aqui é o outro Megazote, ô Sam É um Megazote, Megazote, cara Não, aquele que você sumonou antes é diferente desse É esse mesmo É, porque ele tá a perna das pernas, né? Mas ô Sam, você tá sumonando ele aqui por quê? Não é só no Fire Boss? Tô testando Ah, tá Pronto Só era pra testar mesmo Vambora Vambora O que a gente tem que fazer? É, abre em TP, vai tá boss A gente dá TP com o Megazord? Com o Zord normal, depois a gente faz o Megazord lá Então Tomara que funcione, caramba Vai, junta a geral aqui pra ele dar TP aqui Vai lá, Sam Dá geral o TP aí, ô TP Não entra em mim Tá todo mundo aí junto, ô Vai, ô Sam Aí, ô Caraca, o TP foi na cabeça Caraca Tá bom, tamo aqui Aqui é onde tá o Fire Boss, cadê? Cadê, Sam? Aqui, ó Assim, a nossa armadura tech bolada é muito melhor do que esse Megazord, né? Só a Just 100 Com certeza É aqui que é o Fire Boss? Aham Vai ter que descer do Mecha Fox? Não, agora a gente vai sumonar o Megazord Agora pode ficar, o DJ pode sumonar de boa Eu desço ali? Desce, desce Tá Tá, eu Olha o que precisa King Titan, precisa Precisa de tudo, de todos Alpha King Titan, último, noca Ah, é o último, o vermelho Alpha King Titan, ok 300 Corações Corrompidos Aqui 20 Corações de Gigantossauro Aqui 10 Dentes de Tiranossauro Alpha Aqui 1 King Titan Trophy Beta 1 Troféu do Titan Desértico Troféu do Titan Glacial 20 Velas de Espinossauro 20 Veneno de Titan Boa E 1 Ivern Florestal Não, rapaz Tá Isso, tá faltando alguma coisa Não sei, vou ver Vou botar as porcaria tudo aqui, ó Tá Aham Falta 20 Velas de Espinossauro Falta aí, só Santa, tá aí? Tô aqui, tô aqui 20? 20 Velas de Espinossauro Beleza Mara que funcione, cara Tá aqui, vamo lá Vou fabricar, hein Vai Fabricou E agora? Tá, Megazord, Megazord Megazord aqui Vai lá, vai lá, vai lá Eita, porra É pra entrar? Como é que entra? Vai, vai, vai Entra Entrei, entrei Tô nele Eita, tem tempo Eu tô nele Ó o capeta ali Mas, eu tô Mas você tá dentro do chão, David Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado, vai pro lado Eu tô pulando, não tá acontecendo nada Fudeu, Sam Ele vai te bater Tu vai sair daí Caralho Mas era, ajuda ali, cara Cara, eu vou sair desse robô lerdo Calma aí Ah, eu tô dando 54 danos em alguma coisa Eita, o bicho me acertou com o poderio aqui Tá me deixando fudido Eu não consigo, Sam Eu não consigo sair do chão Fudeu Eu não consigo fazer nada Também não Tô totalmente preso É porque tu tá roxo Hã? Tá com... Pô, cara Eu tô preso... Eu só paro ali pra subir Tá bugado, tá bugado É, bugou Eu não consigo sair do chão também Eu tô com uma mancha rosa em volta de mim Não consigo fazer nada Eu também não Tipo, eu tava até conseguindo bater Agora eu não consigo bater mais Ô, Sam, mexe aí Eu não sei, cara Aí, desbloqueou Montei de novo Agora eu tô mexendo Mas tá bugado ainda Cara, acho que eu já tenho que matar na porrada ele Na bala É, porque ele tá soltando uns... Bate, bate Vai batendo, vai batendo, cara Não, bate aí não bate O robô não faz nada Eu quero sair dele Aí, saí do robô Entrei no robô Saí do robô, entrei no robô Eu saí, entrei, saí Eu vou sair dessa porra Vai, tomada porra Vamos na bala mesmo Vamos na bala Esse é o capeta, é isso? É Cadê a vida dele? Botar a luneta, hein Caralho, dropou outro robô ali Outro robô Ah, eu acho que aquele ali tá de bugado Eu vou lá nele, hein Ele caiu em pé agora Eu vou lá no outro robô, peraí, gente Ele tá com um maco lá em cima dele Eita porra, o que é isso? Sei lá Morreu? Acho que não, né? Morreu não Calma, calma Eu vou entrar nesse robô aqui agora Vai, 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 vai Entra no robô Calma aí, calma aí Tô tentando, tô tentando Deixa eu morrer o King Deixa eu morrer o King, cara Caralho, o King Pegue o robô, cara Cara, tô tentando O bicho é muito grande Eu não consigo entrar Ah, é montar Nossa, ele tem um milhão e meio de vida Agora sim, agora sim Agora vai tomar no cu Vamos lá, agora sim Toma Agora sandrou Agora, agora, é Agora tu vai tomar o pau Tome Ele toma, é Cada tapa é 6 mil de dano que dá aqui, ó Se estão no final boss, já Toma, toma Tu conseguiu entrar? Tô tentando ainda Entra aí, pô Eu tô dando porrada aqui no bicho O que que houve com ele? Quero que ele tá bolado ali O problema é que ele se roubou muito lerdo Vocês tão atirando nele? Tô O que que o velho bugou e travou aí? É isso? Não, ele deve tá Chamando os bichos lá Eu tô com uma porrada, foda-se Cada tapa meu é 7 mil de dano Tá, caiu um meteoro em cima de mim, irmão É isso, só isso que eu te digo Quanto que ele tem de vida? Vê aí Ele tá com um milhão e pouco Porra Um milhão, irmão? É sério é isso? Aqui ela agou de novo essa porra, hein Que? O meu boneco não... Ah, agora tá atacando Agora a vida dele tá baixando É, tá lagando hard, cara Esse boss Eu acho que é porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Vai, DJ Eu tô enfiando porrada Cada soco é 7 mil de dano Eu tô dando 1, 7, 1 de dano E agora ele ficou puto Caralho, caiu um meteoro em cima de mim aqui, ó Porque tá batendo no outro robozinho Ele tá batendo no outro mech Agora eu não dei mais do... Caralho, deu um bait, tá dando bait nele Caralho, agora eu dei 16 mil de dano Ele quebrou minha arma A minha também tá quebrada Como assim? Eita, 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 eita Caralho, que porra de bicho tu capeta isso aqui Por que que ele quebrou minha arma? Tá com choque também? Tá Eu também Cara, eu preciso... Vocês não tão conseguindo dar mais dano nele? Não, a minha arma não funciona mais Acho que agora voltou em... Voltou, voltou, voltou Cara, tu deu 16 mil, vai, vai, vai É, eu tô dando 16 mil de dano É, eu tô dando 16 mil, cara O problema é que ele é muito lento na hora de dar porrada Meu Deus do céu Esse bicho é o diabo Aí ele entra nesse treco aí E aí ele fica... Caralho, derrubou um meteoro em mim, cara É, um meteoro Eita, que porra é essa? Aí quando ele faz esse troço aí Ele começa a tomar muito menos dano Pô, tá caindo pedra na minha cabeça aqui, cara Que loucura Caraca, meu O meteoro foi hit kill Caralho, ó Droppou outro Megazord, gente Eu droppei o Megazord aqui Chega, vou ajudar Vamos lá O meu Megazord já está quase morrendo Vamos lá, enfia a porrada nele, Sam Vamos lá, juntar Fica a gente de meteoro na minha cabeça, cara Que vacilação é isso aí, ó Que meteoro de Jesus nele, mano Caraca, o Sam só tá dando Só botadão aqui, meu Os dois, tá lá Tão furando de lado e furando do outro É, ué Vamos lá Você tá vendo a vida dele aí? Já chegou na metade pelo menos? Já, já Faltam 200 mil Opa 264 agora? Agora sim Pô, mas o bait desse mecha aí Que a gente botou A gente foi bom Porque ele ficou atacando o bicho Esquecendo a gente Vamos lá, Sam E o Zero atirando no rabo dele Seguinte, não passa Matou Matou? Matou Não? Não, não Tá vendo a barrinha na esquerda lá? Time remaining Ah, é a vida dele? Aquilo ali? É Ah, mas é que era a minha vida Que isso? Que isso? Isolou a gente, moleque Ai, mano Agora deu pano no meu equipamento Caraca, ele deu 54 mil de dano em alguma coisa ali Ah, tu morreu, Zero Zero, corre, cara Eu não consigo, cara Vai, que 16 mil agora, hein Tome Ele tá com essa mão em pé aí O bagulho não funciona Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Tamo passando a vara dele aqui É grande a cutscene final, Sam? É grande É, olha que gostei Eu vou até tirar minha tela aqui Pra gente ver a cutscene toda De geral junto Ó, tá quase morto, hein É agora, hein Tomou Eita, autodestruição Que porra é O que a gente faz agora, Sam? Só esperar Não dá pra fazer nada? Fica aqui no meio desse traco? Não, não vai não Não vai não Não vai não Vamos esperar o Zero chegar Zero Não, mas é pra fazer o que, irmão? Dá TP na gente Só esperar, DJ Não entra no meio, não Tá, então Caraca, olha o neve do capeta Zero Calma, eu tô indo Eu tô vendo vocês Dá TP, cara Eu já tô aqui Então vai embora, cadê? Agora é pra ir pra meiuca? Não, que meio? Eu não tô vendo vocês Aqui, onde eu tô? Aqui, ó Onde você tá, Sam? Tp em mim Tp em mim, cara Tp em mim, DJ Eu não tô te vendo Eu vou dar TP Só dar TP, cara Eu vou apertar a luneta, cara Vou dar um TP, desgraça Calma Aí, eu dei TP Ah Ah, tem um traco aqui Eita E aí? Acessa? Acessa, acessa Acessa Tem um monte de coisa aqui Peguei Pega o que? Pega tudo? Pega tudo Peguei, ó Fica esperando agora Vamos ficar aqui no meio esperando Então, galera Foi bom jogar com vocês Foi uma das melhores séries aí Fiz com amigos Fim do mundo? Fim do mundo? Na moralzinha Vai acabar? Vai acabar Ai, meu Deus E agora? Espera um pouquinho Que tá carregando o mundo aí Não, aperta Quando aparecem os créditos Não aperta nada Pelo amor de Deus Tirei a mão Porque se não vai perder Nunca mais vai ver Nunca mais Eu não vou ver Achei nada Esse aqui é despedida, sabe? Por isso que eles deixaram demorar assim Despedida A gente tá vendo A gente tá indo pra luz Ai, meu Deus Não Não é pra mexer mais nada É isso? Hands off Não mexe mais Carregou, carregou Tá aqui, tá no loading Ó, eu vou até tirar minha tela aqui Vou até tirar minha tela Eita, que isso? Não, na verdade Não vou tirar minha tela não Porque não dá Esquece Vamos acompanhar junto Ó Estamos na máquina louca Eita, tá tirando Eita Ih, rapaz Tirou o meu treco Tirou a espinha ali O problema da 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 Aí, vamos decolar O que tá acontecendo? A mulher? Olha só A gente tá falando Que porra é Que essa mulher Começou o que? O arque Os arques estão voltando Caralho Que versus no arque Do mundo Eita, o arque O primeiro De toda essa vida Que se mundifuou De lá De lá De lá Viu Divina Flora Viu E evitando E E Essa Planeta Não Ia Vou Cosme Bira Uma vez Uma vez Como O resto De Infecção Bem Os arques Podem E Aqui O que? Eu vou pensar nisso. O sol está crescendo. Ela falou que eliminou a praga, que foi necessário a gente fazer o que estava fazendo para eliminar a praga. Iapa, parece que a praga não foi eliminada, hein? Acendeu ali o bagulho do... Ó, não clica em nada. Acho que tem um fim ali do lado. Ah, dá para dar fim agora, porque esse final eles mudaram. Era lá no final, finalzão, depois dos créditos, mas agora fez normal. Espera aí, então me explica o que aconteceu aqui, ó, Sam. Todas as arcas voltaram para a terra. Então, mas arcas são esses lugares com os dinossauros. É, as arcas são pedaços da terra que foram lá para o espaço porque estava tudo infectado. A terra estava por alguma coisa, que a gente não sabe o que é, né? E olha lá, eu ressuscitei aqui e não tem mais troço no braço. Não tem, né? Não, não tem nada, vim pelado, que porra é essa? Não, eu quero minhas coisas. Ih! Ouça, ouça, cadê que... Ouça! Ouça! Me roubaram! Eu fui roubado, Sam. Lebaram tudo! Caralho, e detalhe, ele tem a marca no braço? Mas tem DNA, agora. Tem DNA? Que merda, e caralho, que isso? O que é esse DNA, cara? Seu Homo Deus Record. Ouça, isso aqui que é... É boa. É uma skin? Ó, a gente virou humano normal, viramos deuses. Não, peraí, 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 que eu gostei dessa skin aqui. Peraí, vou botar uma armadura qualquer aqui, ó. É essa DJ que ganhou a skin zero. Ah é? Vocês jogaram não? Ganhei. Ganhei, pô. Ganhou? Eu não ganhei. Calma aí. Ganhei, recupei. Eu preciso de uma roupa pra usar. Mas então... Tem armadura de metal e arrasta lá. Mas e aquele segundo final quer dizer o quê? Quer dizer que... Dizem os rumores que lá, porque analisaram com devagar, com velocidade diminuída, ele fala... I will be back. Mas quem? É um monstrão, olha aqui. A gente matou no final lá, ó. Ó, eu virei o capeta agora. Ô, louco, olha isso. Eu sou homem DNA agora. Tira a cabeça que fica igual aquela mulher. Não, não quero ficar com aquela mulher. Mas é o teu superpoderes, alguma coisa ou não? Não tem nada. Ô, que merda. Caraca, eu virei o peladão. Que louco, olha que loucura. Curtiu, curtiu? É, maneiro, maneiro, maneiro. Mas então, eu acho que ia ser mais virado... Exatamente. Eu acho que ia ser legal se o mapa expandisse e agregasse todos os mapas do Ark, entendeu? Ia ser interessante. Entendeu? É, vai saber se I will be back aí. Não, não, tu falou agora. Tipo, a gente pudesse ir lá agora e ver os outros mapas, entendeu? Jogando no... Então, mas deixa eu entender. No Ark... Como é que era o outro? The Island. Não, não, não. The Island do primeiro. Scorched Earth is not the final. Não? Então o Aberration. O Aberration tem. Que a gente volta pra terra. Voltamos pra cá. A gente volta e aqui tá tudo fodido, é isso? É isso. Entendi. Vai. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá mandando aí as estrelas. O João Vitor, o Murilo Vini mandou mil estrelas. O João Vitor mandou mil. Murilo Vini mandou mil também. Caraca, olha o zero. Só o cabeçote, é isso? Só o cabeçote pra fora. O Mika Rodrigo mandou 200, obrigado. Pois é. Maneiro. Mas eu não gostei que levaram todos os nossos equipamentos nessa... Isso eu não gostei. É que lá o equipamento faz em dois segundos aí, ô... Então faz aí, puxa aí, puxa aí minha armadura tech de novo, Sam, por favor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.